Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos Olá, na edição de hoje você vai ver Prefeito de Santa Maria muda os planos E cogita reajuste da tarifa de ônibus Fevereiro já chega a 11 mortes por Covid-19 na cidade E veja também, moradores reclamam de descaso Com um ginásio da região norte de Santa Maria E ainda, por causa do aumento de casos e hospitalizações Por Covid-19, muitas cidades da região central não terão carnaval este ano Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos Olá, chegou uma nova Oral Sim para você Mais ampla, com mais tecnologia Ainda mais qualidade E com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação Oral Sim, há oito anos Transformando sonhos em sorrisos A nova onda da variante Ômicron impactou nos atendimentos de pronto atendimento do município O número de pacientes cresceu e chegou a patamares nunca antes observados em Santa Maria O mês de janeiro foi de recorde histórico de casos de Covid-19 em Santa Maria E isso se refletiu nos principais pronto atendimentos da cidade Os principais pronto atendimentos do município têm apresentado alta no número de atendimentos nas últimas semanas Aqui na UPA 24 Horas, essa alta é puxada por pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 Os números desse ano superam o último pico da pandemia em 2021 A gente tem um aumento, um aumento em torno de 40% Esse aumento que ainda a gente tem de dezembro do ano passado Que a gente já estava em queda com a situação do Covid-19 Já estava em grande queda Mas agora em janeiro a procura aumentou em 40% Em janeiro e início de fevereiro O PA do Patronato, que também atende pacientes com sintomas respiratórios Teve um crescimento parecido Com aumento de dezembro para janeiro Atualmente, a média de atendimentos diários fica acima de 300 Como é um pronto atendimento Tem dias que realmente a demanda é bem maior do que os outros dias Aí o paciente acaba esperando às vezes 4 horas Às vezes 5 horas para ser atendido Em outros dias, então, a demanda é um pouco menor Daí esse tempo de espera diminui Certo? Vai depender do dia e do número de pacientes que procuram Representantes de 22 instituições Entre elas, apoiadores e entidades beneficiadas pelo Imposto Solidário Se reuniram para conhecer as ideias e as próximas etapas da campanha Que será lançada no dia 21 de fevereiro Apresentar estratégias para obter uma Santa Maria mais consciente Foi um dos objetivos da reunião do Imposto Solidário Realizada no auditório do Espaço Contábil Em 2022, a campanha continuará destacando a todos os contribuintes A importância de destinar o Imposto de Renda às causas sociais Da ocasião, participaram representantes de 22 instituições Entre elas, apoiadores e entidades beneficiadas pela campanha Que será lançada no dia 21 de fevereiro Representando o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis E das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas Do Estado do Rio Grande do Sul Emerson Brandão falou sobre o papel do contador Ao acompanhar e, muitas vezes, apoiar o cliente na destinação deste recurso E isso é de fundamental importância para as entidades assistenciais de Santa Maria Porque esse recurso não vai para o governo federal e depois volta para Santa Maria Ele já é destinado aqui mesmo para essas entidades Hoje nós temos 15 entidades beneficiadas com esse recurso E isso facilita a aquisição, vamos lá, do lar das vovoazinhas Ou o equivalente de fraldas, medicamentos, lençóis Outras entidades, crianças, de acomodações, utensílios, móveis, alimentos, roupas Isso é muito, mas muito importante para quem não tem acesso a esse sistema no dia a dia O empresário Carlos Costa Beber tratou sobre a importância do apoio empresarial nas causas sociais Ele que atualmente contribui para diversas entidades destinadas ao cuidado e atenção a crianças, adolescentes e idosos Enxerga os esforços como necessários e os resultados que vão além da solidariedade Nós temos um potencial enorme em Santa Maria De recursos através do imposto e renda Que não sai do bolso da gente, não sai do bolso das empresas E nós podemos ajudar todas as entidades, as crianças Principalmente onde eu estou muito envolvido Nas crianças, adolescentes e nos idosos E a força moral dos empresários Que tem muito a contribuir Nós temos uma missão social muito grande E são recursos que ficam aqui Gerando também mais recursos, mais riquezas Então nós estamos com uma meta muito ambiciosa Queremos que nesse ano ou até no máximo ano que vem Se parta de 2 para 10 milhões de recursos No mínimo que fique aqui em Santa Maria A coordenadora do Programa Municipal da Educação Fiscal de Santa Maria Rosaura Vargas, comenta que o crescimento na destinação dos recursos É motivada pela divulgação do processo Em 2021, a campanha arrecadou mais de 3 milhões de reais Contando com o bom coração dos santamarienses Rosaura espera que uma significativa parcela dos 26 milhões de reais Referentes ao potencial de pessoas físicas Fique em Santa Maria O que a gente tem visto? A grande maioria que não faz a destinação É porque ainda não conhece como fazer Tendo em vista que essa campanha não custa nada Como é o slogan, e vale muito Ou seja, todo o valor destinado na declaração do imposto de renda Ele é abatido do valor do imposto a pagar Ou acrescido no valor a restituir Então a pessoa que está fazendo essa destinação Ela não tem custo nenhum Pois o valor do imposto já é devido para o governo federal O que nós, pessoas de Santa Maria, podemos fazer É escolher com base na legislação E deixar parte desse imposto de renda na nossa cidade Dessa forma, nós vamos estar gerando Além da solidariedade Nós estaremos gerando emprego e renda na nossa cidade A representante da cidadania da Receita Federal de Santa Maria Paola Puchman, enfatiza que a organização da campanha Tem contado com a parceria de muitos grupos Realmente é uma colaboração de todos É importante destacar também que a pessoa que faz a declaração E tem restituição, ela pode também destinar Ela vai fazer a destinação e o valor da restituição dela aumenta É um dado que as pessoas normalmente não sabem Por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente E do Fundo Municipal do Idoso 15 entidades de Santa Maria serão beneficiadas pela campanha A partir do dia 1º de março A Associação Colibri é um dos nomes A presidente Maria do Carmo Bazan de Souza Explica que grande parte dos valores destinados à instituição São investidos na contratação de mais profissionais É um estímulo A gente conta todo ano com esse recurso Para prestar um atendimento de qualidade dentro da instituição A presidente da Instituição de Longa Permanência para Idosos Lar das Vovózinhas, Liliane Melo Duarte Faz questão de comentar sobre os investimentos Nos cuidados com idosos em Santa Maria Instituições como Lar das Vovózinhas, Vila Itagibus, Carpitã Recebe esses idosos em situações de vulnerabilidade Que muitas vezes não tem família ao longo da sua vida Não fizeram vínculos ou os vínculos estão enfraquecidos ou quebrados E eles não tem para onde ir Sem esse recurso, essas pessoas não receberiam o mínimo de assistência Porque manter hoje um idoso, custa em média por baixo Um idoso doente, 2.500 reais E alguns tem um valor mínimo que recebem de 1.700 reais Então o resto todos vem deste imposto De ajuda de empresários Então é extremamente importante Pela campanha do Imposto Solidário Que ocorrerá do dia 1º de março a 29 de abril É possível destinar até 3% do imposto de renda Para o Fundo Municipal do Idoso E até 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Podem participar da destinação Que é feita diretamente na declaração do Imposto de Renda A pessoa física que declara o recurso das deduções legais Ou seja, o modelo completo Vale lembrar que não há custo extra no ato Uma vez que o valor a ser destinado Será abatido do valor total a ser pago Ou somado no valor a ser restituído E depois de negar o pedido de aumento da passagem de ônibus em janeiro A Prefeitura de Santa Maria agora cogita conceder um reajuste no preço A passagem de ônibus em Santa Maria custa R$ 4,20 E segundo a projeção da Associação dos Transportadores Urbanos Teria de passar para R$ 5,50 para cobrir todos os custos do sistema O pedido de reajuste havia sido feito pela ATU em dezembro Mas a Prefeitura negou esse aumento em janeiro Porém, esta semana, o prefeito Jorge Pozobon voltou atrás E já cogita conceder um reajuste no preço da tarifa Para permitir que seja dado um aumento nos salários dos motoristas e cobradores de ônibus Eles estão com os rendimentos congelados desde 2019 A Prefeitura está concluindo os estudos Para tentar reduzir os custos do transporte coletivo Mas ainda não tem uma data para definir Quando será dado o reajuste da passagem de ônibus Pozobon diz que vários prefeitos também estão cobrando Que o governo federal banque os custos das gratuidades de idosos E pessoas com necessidades especiais O que é definido por lei federal Isso poderia reduzir em 13% os custos da tarifa Porém, não há ainda nenhuma sinalização De que o governo federal vai aceitar esse pedido A ossada humana de uma mão Foi encontrada nesta quarta-feira no Peral Na subida para Itaara Conforme um policial militar que estava de folga e que a encontrou A ossada estaria em cima do muro do primeiro mirante do Peral A brigada militar foi até o local E quando foram recolher a ossada da mão Encontraram também crânios de animais como de cachorros Os policiais recolheram a ossada humana E levaram a delegacia para registro da ocorrência Uma antiga reivindicação da comunidade da Zona Norte de Santa Maria Foi o tema principal do programa Bem nos Bairros da Rádio CDN Na manhã de hoje Moradores reclamam que o complexo poliesportivo do Atlântico Guarani Está abandonado Moradores do bairro Salgado Filho Na região norte de Santa Maria Entraram em contato com a reportagem do BEI Para reclamar do descaso Na maior área de esporte e lazer da região Eles reclamaram que o mato está tomando conta da área externa No interior do ginásio O que chama a atenção é o lixo e entulhos que foram largados no local Que está servindo de abrigo para moradores em situação de rua E usuários de droga Não, a situação aqui está terrível Bom, eu te mostrei aqui Tu viu Imagina, eles vão esperar o acontecer Se uma cobra chega a picar uma criança aqui Eles vão esperar o acontecer para vir O secretário de Infraestrutura e Serviços, Wagner da Rosa Diz que benfeitorias estão sendo feitas no local Desde a quinta-feira passada O pessoal do esporte já estava fazendo uma espécie de capina Na parte interna ali do Guarani Atlântico E ontem a gente entrou com a empresa especializada nossa Que a gente tem disposição Que terminamos algumas praças da cidade Que nós estávamos fazendo o serviço de corte de grama E ontem a gente começou tanto na parte externa Quanto na parte interna Roçada, limpeza, varrição Recolhimento de lixos, de empulhos Enfim, mais versos de lixo que tem ali Já o secretário de Esportes e Lazer, Gilvan Ribeiro Diz que a obra de reforma já foi licitada Hoje nós já temos um recurso garantido com o governo federal Para reforma do ginásio Também para melhorias ali na parte do campo de futebol No Guarani Atlântico São três emendas federais Que foram destinadas ao município E foram ali feitas a licitação E uma empresa já foi também licitada para esta obra Por que não começou ainda? Falta a liberação de um desses recursos Para que a empresa possa iniciar então essas obras Nós estamos trabalhando intensamente Para que esse recurso seja liberado E que possamos dar a ordem de serviço E finalmente começar a obra de recuperação Tanto do ginásio Por parte ali do campo de futebol do Guarani Atlântico Enquanto nossa reportagem estava no local Uma equipe da prefeitura chegou Para o início do trabalho de corte da grama E amanhã, quinta-feira A campanha de vacinação contra a Covid-19 Vai começar pela manhã Das oito até o meio-dia Com segunda dose para quem está em atraso Dose de reforço para quem fez a segunda dose Até 12 de outubro E primeira dose para quem tem 12 anos ou mais O local é o Clube Dores Também na manhã As segundas doses Doses de reforço E primeiras doses Vão ser aplicadas na Universidade Federal de Santa Maria No mesmo turno Mediante agendamento Tem vacinação infantil Para crianças de 5 anos com comorbidade Deficiência permanente E crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades A vacinação retorna mediante agendamento Às 5 da tarde E segue até as 7 e meia da noite Com as segundas doses Doses de reforço e primeira dose No shopping Praça Nova E uma informação importante Por causa das telas que a gente mostrou agora A vacinação das crianças Que vai acontecer nas estratégias da família As agendas já estão lotadas E foram confirmadas mais duas mortes Associadas à Covid-19 em Santa Maria Com isso, o mês de fevereiro Já chega a 11 registros de óbitos pela doença Desde o início da pandemia O total de mortes na cidade é de 863 pessoas De acordo com a Prefeitura Os dois casos confirmados nesta quarta-feira São de dois idosos que estavam internados em hospitais na cidade A Prefeitura não informou se eles estavam vacinados contra o coronavírus Por causa do aumento de casos e hospitalizações por Covid-19 Muitas cidades da região central não terão carnaval este ano Já a Cruz Alta adiou a folia fora de época para maio de 2022 Por causa do aumento de casos de coronavírus Nestes primeiros meses de 2022 Muitas cidades da região central decidiram cancelar ou adiar as festas de carnaval É o segundo ano seguido sem a folia Que além da diversão, costumava movimentar a economia desses locais Cruz Alta, que tem um dos maiores desfiles de escola de samba do interior do estado Sempre realiza a festa fora de época Neste ano, a folia estava marcada para março A Liga das Escolas decidiu, no entanto, o adiamento para os dias 12 a 14 de maio O carnaval fora de época reúne cinco escolas de samba do grupo especial Mais os blocos de rua Cruz Alta é a única cidade da região que ainda realiza desfiles de escolas de samba O último carnaval na cidade foi em 2019 Já Aguari também não terá evento pelo segundo ano consecutivo Em 2020, o último ano que teve carnaval A cidade recebeu mais de 40 mil folhões Quase quatro vezes mais pessoas do que o número de habitantes do município Que é de 11 mil Isso rendeu à prefeitura uma arrecadação de cerca de 22 mil reais Só com ingressos e o aluguel de estandes Outros municípios da região central também decidiram pela suspensão do carnaval Seguindo uma orientação da AM Centro Em Santa Maria, a Associação Aliança pelo Samba Decidiu remarcar para o final de abril Um evento na Gari que irá reunir as escolas de samba da cidade Tradicionais clubes de Santa Maria também cancelaram a realização de festas de carnaval E a seguir, entidades e instituições promovem campanhas de arrecadação de materiais escolares O JD faz agora o intervalo Nós vamos conferir a movimentação ao vivo neste momento Da Avenida Nossa Senhora das Dores Você acompanha um trecho bastante movimentado neste momento Ali no trevo do fórum Agora que são 6 horas e 26 minutos Nós vamos para o intervalo Em seguida nós voltamos De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica Enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred, é assim que vamos transformar o futuro Olá, eu sou a doutora Emanuele E hoje eu tenho um recado para você, aposentado Que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho Chegou o seu momento de ser prioridade Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para inserção de implantes dentários passo a passo junto a você Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais, nos siga nas redes sociais Perfeição Grau máximo do que é impecável Perfeição é questão de perspectiva O importante é enxergá-la com seus próprios olhos Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado Linha de ótica Pantelli, grau de perfeição Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades Sou mãe e médica E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped O cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra Ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria E conheça a Uniped Entidades e instituições da cidade Estão promovendo campanhas de arrecadação de materiais escolares Confira na reportagem como ajudar Com o início do ano letivo das escolas públicas de Santa Maria Associações e instituições se mobilizaram para arrecadar materiais escolares Para estudantes carentes Na campanha do Léo Clube Dores São oito pontos de arrecadação para você efetuar sua doação Já na Associação Espírita Bossa Nova As doações podem ser feitas por PIX Ou entrando em contato para combinar a entrega dos materiais Já na ação da Mocidade Independente Dores São três pontos de arrecadação disponíveis para a entrega dos materiais Outros locais também aderiram à ideia No projeto de arrecadação da Causo Mais As doações são recebidas em todos os prédios da empresa Na campanha, eles se comprometem em dobrar as doações que forem recebidas Toda doação que for recebida aqui na Causo Assistencial A Causo se compromete em dobrar as doações e doar para uma instituição Os locais ainda não foram decididos Porque a gente está fazendo até uma votação Está pedindo para o pessoal dizer quais as instituições que estão mais carentes Que têm necessidade Então não está decidido ainda Mas assim que for decidido a gente vai estar comunicando para onde vão as doações Na Universidade Franciscana, os materiais podem ser entregues no conjunto 1 E no conjunto 3 dos prédios da instituição Conforme explica um dos organizadores da iniciativa, professor Clândio Marques Sabendo também que as famílias hoje estão passando por problemas Principalmente por causa da pandemia Então surgiu essa ideia Antes das nossas férias Surgiu a ideia da gente Temos que fazer algo Em prol da educação É um projeto em que a gente vai dar um up Para essa gurizada Que hoje deve estar com retorno Querendo retornar as aulas presenciais De uma maneira incrível E vamos agora com as informações do tempo A quinta-feira vai ser mais um dia Marcado por tempo firme e seco em Santa Maria O sol vai brilhar forte E a umidade do ar Que pode ficar abaixo dos 30% Nas horas mais quentes do dia Nós vamos acompanhar a partir de agora Nas telas mais detalhes Então das temperaturas Para esta quinta-feira Mínima de 16 e máxima chegando aos 34 graus Na sexta máxima de 37 aqui em Santa Maria Sábado variando entre 22 e 34 E o domingo a temperatura mínima vai ser de 23 graus Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região Dona Francisca e Jaguari Registrando máxima de 35 nesta quinta-feira Ivorá máxima de 34 E em São Cepés temperaturas variam entre 16 e 36 graus E hoje é o último dia Para quitar a cota única do IPTU Para entendermos mais sobre o pagamento A CDN entrevistou e conversou com a secretária de Finanças de Santa Maria Michele Antonello Nós esse ano temos 11 parcelas Inovando, proporcionando que o contribuinte tenha todo mês de janeiro para se programar E a primeira cota única ou a primeira parcela, digamos assim Ela vence amanhã no dia 10 E para quem quiser aproveitar essa data Tem já 5% de desconto Utilizando-se da cota única do dia 10 de fevereiro Mas aqueles que sempre pagaram em cota única Ainda tem mais 15% de desconto Somando, né, neste valor do carnê de amanhã Também na primeira parcela Para quem sempre pagou em dia Não atrasou nesses últimos dois anos Ainda há também 10% de desconto Além do 5% que tem também no pagamento do dia 10 Então nós temos alguns prêmios de implência Como a gente chama Para que a população possa executar o pagamento amanhã no dia 10 E quem quiser parcelar Amanhã a primeira parcela das outras 11 Que nós teremos durante o ano Sempre com vencimento até o dia 10 de cada mês E no próximo bloco Acontece amanhã o lançamento de mais um produto do Grupo Diário A revista Persona Nós vamos agora para mais um intervalo Acompanhando a movimentação através das câmeras do CIOSP de Santa Maria Como que está o movimento na Avenida Rio Branco Na região central aqui da nossa cidade Próximo ao Paradão Agora que são 6 horas e 34 minutos Nós já voltamos De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica Enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred É assim que vamos transformar o futuro Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou Para fazer diferente É hora de recomeçar Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado Através do tratamento com implantes dentários Aqui na OralSim E ficar livre de uma vez de inseguranças E eu tenho certeza Você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvidos A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura de você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece Investe na cidade So, darling, take my head You've got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And live my fantasy I don't wanna just be fair Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades Nesta quinta-feira na sede do Diário Acontece o lançamento da revista Persona O novo produto do Grupo Diário Que chega para Santa Maria e região Após semanas de produção A nova revista do Grupo Diário Vai ser apresentada para convidados e autoridades de Santa Maria Em um evento com a cobertura do jornal Da TV Diário, CDN e também nas redes sociais Quem está ansioso para folhear As primeiras páginas da edição da Persona Pode esperar por muito jornalismo Entretenimento e colunismo social Além da participação de cronistas e colunistas Como o escritor Fabrício Carpinejar E o jornalista Marcelo Canelas Na expectativa pelo lançamento A diretora de conteúdo Grazi Lopes Garante que a nova revista vai surpreender A gente está lançando uma revista pesada De 92 páginas Carregada de bons negócios E de uma leitura bem legal e bem bacana Para quem curte entretenimento Essa Persona é uma revista mensal O nosso plano é estar lançando ela Sempre nos primeiros 10 dias do mês Com muito entretenimento Colunismo social Os nossos cronistas Que a gente tem um time bem bacana Com Fabrício Carpinejar Fernanda Pandolfo Soraya Chuta Mariana Paniz E Marcelo Canelas Além disso A primeira edição tem textos Sobre cultura, moda, saúde e direito Com tiragem de 6 mil exemplares A revista vai ser distribuída Em pontos de venda E para assinantes do diário E nessa primeira edição A distribuição é gratuita Então a gente teve uma campanha Durante esses últimos 30 dias Nas redes sociais da Persona No Instagram Que é Arroba revista ponto persona Através disso A gente fez um cadastro de pessoas Todo mundo que teve interesse Foi ali e deixou seu endereço Vai estar recebendo amanhã Gratuitamente A revista vai ser vendida Em pontos de venda E assinantes do diário Também vão poder estar entrando Em contato aqui Para saber como adicionar isso Ao seu plano de assinatura A transmissão do evento De lançamento Da revista persona Pode ser acompanhada Pela TV diário A partir das 9 horas da manhã O programa direto da redação Vai ter uma programação especial Com entradas ao vivo Do lançamento do evento Você assiste a TV Pelos canais 26 e 526 da NET Já na CDN A transmissão vai ser Durante o programa F5 Com a participação de convidados Presentes no lançamento Da revista Na internet A cobertura pode ser conferida Pelo Facebook E Youtube do diário O site E a edição impressa Também vão trazer As principais informações Sobre a estreia Da revista persona É amanhã então O lançamento Da revista persona E para falar um pouco mais Sobre este novo produto Que o grupo diário Traz para Santa Maria E também para a nossa região Está aqui comigo no JD A diretora de jornalismo Do diário Fabiana Sparrenberger Boa noite Fabiana O diário Sempre inovando E apostando Em projetos ousados Como este Da revista persona Boa noite Boa noite Kellen Boa noite Boa noite aos telespectadores Do Jornal do Diário Também da nossa amada Rádio CDN E o grupo diário Kellen está muito feliz Com o lançamento Da revista persona Estamos aqui Nos últimos preparativos Para o lançamento Amanhã de manhã E a persona Que vai ser lançada Em pleno mês de férias Em fevereiro Nós estamos lançando Mais um produto O diário Que está fazendo 20 anos Agora em junho E trazendo mais Essa novidade Para os nossos leitores Lembrando que Desses 20 anos Nos últimos 5 anos Isso é bem importante A gente frisar Nos últimos 5 anos Sob o comando Desse grupo De empresários locais Aqui de Santa Maria E nesses últimos anos O que tem acontecido O diário só cresceu Virou grupo Lembrando que O próprio JD Onde a gente está agora Foi inaugurado Em junho Do ano passado Depois do JD Nós tivemos A chegada Da nossa Rádio CDN No dia 30 De agosto E menos De 6 meses Depois Estamos aqui Para lançar A revista Persona Temos mais Uma novidade Ainda em fevereiro Que é a Rádio Vox A rádio web Do diário Então o diário Vem nesses últimos 5 anos Só crescendo Então se a gente Quer E se a gente Tem como missão Empresarial Auxiliar No desenvolvimento No crescimento De Santa Maria O grupo também Tem que dar O exemplo E o diário Está dando Um grande exemplo Com a chegada Dessa revista A revista Persona Que vem justamente Destacar A força E a diferença Que outras pessoas E outras empresas Fazem também Para A diferença Que fazem Para o desenvolvimento De Santa Maria E também Da região Então realmente É um momento Histórico Para o grupo Diário Nesse ano Em que estamos Completando 20 anos Agora Fabiana A revista Vai trazer Nomes importantes Da comunicação Aqui da nossa cidade A gente acompanhou Agora na reportagem Também nomes de fora Nomes importantes Da comunicação Mas a diretora De conteúdo A Grazi Lopes Ela tem um papel Muito importante Nesse projeto Como que foi Aliar a tradição Do nome da Grazi Com o grupo Diário Grazi Lopes Que deve estar Nos assistindo Com certeza E vem Agregar Vai muito Para o grupo Diário Trazendo Além do Colunismo Social Também Esse jornalismo De revista Em profundidade Trazendo Essas histórias Trazendo Como ela Mesmo Já nos Explicou Em vários Momentos Na nossa Programação De todas As plataformas Do grupo Vem trazer Todas essas Personalidades Vem trazer Um pouquinho Mais para o Conhecimento Do público A vida Dessas pessoas Porque o que A gente conhece A gente conhece O currículo Conhece o trabalho Mas muitas Vezes sabem Muito pouco Do dia A dia Da vida Pessoal Dessas pessoas Então amanhã A gente vai ter A oportunidade De conhecer Já a história Da nossa Vice-reitora Da UFSM Marta Daime Prefeito Uma série De personalidades Trazendo esse Olhar Diferenciado Então a Grazi Que já fez Um belíssimo Trabalho Faz um belíssimo Trabalho No colunismo Social Agora também Se alia A essa tradição Que o Grupo Diário Tem em jornalismo E a cidade Só tem a ganhar Com a persona Fabiana Muitas pessoas Podem estar Se perguntando Como que vai ser A logística De entrega Da revista Não sei se Tu já pode Nos adiantar Como que vai Funcionar O Grupo Diário Vai ficar responsável Também pela entrega Das revistas Sim O Grupo Diário Ele também Responde Pela entrega Da revista Persona Na edição De amanhã A gente está Terminando de preparar Aqui na edição Impressa As informações Para quem quiser Ter acesso A revista Como é que faz Também nas redes sociais Da própria revista No instagram Arroba Revista Ponto Persona É possível A gente Acessar Quem ainda Não garantiu O seu exemplar Não se cadastrou A gente está Também fornecendo Na edição Impressa Amanhã Em todas As nossas Plataformas Os números Para entrar Em contato Com a central De relacionamento E o que Que a gente Pode dizer E adiantar Não perca Porque essas 92 páginas Foram preparadas Com muito carinho Com a direção Da Grazi Lopes O material Ficou De assim Muito de gabarito Ficou É o que a cidade Precisa É o que a região Merece E a gente E a gente Está muito feliz Em entregar Esse produto Para a nossa Comunidade Amanhã Então Não perca Não deixe De conferir Porque o Grupo Diário Preparou Esse presentaço Para Santa Maria E para a região E você Você que está aí Ouvindo Ouvindo a gente Na Rádio CDN E nos acompanhando Também na TV Diário Não deixe De acessar De buscar A sua revista Persona Porque realmente Está imperdível E aproveitando A tua visita Aqui no JD Até porque no início Da sua fala Falou que vem Mais novidades O nosso grupo Eu faço parte Do grupo Com muita alegria E orgulho Nós atuamos Em praticamente Todas as plataformas De comunicação É no impresso Internet TV, rádio Tem a revista Só que tem mais Novidades por aí Né Fabiana Principalmente Para os apaixonados Por música Isso mesmo Kellen Nós estamos prevendo Agora para o dia 15 de fevereiro Em princípio É essa data O lançamento Da Vox Que é a Rádio Web Do diário 13 estilos musicais A gente tem trazido Várias reportagens Também sobre esse Novo produto E vai A partir de amanhã E depois Do lançamento Da Persona Também trazer Mais informações Sobre a Vox Como as pessoas Como a comunidade Pode acessar Lembrando que foi A própria comunidade Acho que isso é muito Importante a gente Ressaltar Kellen A gente atende Aos anseios Da nossa comunidade A comunidade pedia O grupo diário Queremos um produto Também musical O diário foi lá E fez Está entregando No mesmo mês Então com muita alegria Com muita satisfação A revista Persona E logo em breve Também A Rádio Web E a nossa Vox E lembrando Kellen Que tem mais novidade Mas isso nós não podemos contar Em breve Não vai demorar muito Tem mais novidade Por aí Então com certeza Vai ser um grande ano Para o grupo diário E vai ser também Por tabela Um grande ano Para Santa Maria E para a nossa região Está bem Então a nossa diretora De jornalismo Fabiana Sparrenberger Trazendo algumas informações Novidades E falando sobre Este lançamento Que acontece amanhã Aqui no grupo diário E a gente tem muito orgulho De estar trazendo Mais um meio De comunicação De muita qualidade Para todos vocês Que nos acompanham Muito obrigada Fabiana E a gente vai seguindo Então aqui com o JD Vamos para o intervalo Mostrando neste momento Como que está A movimentação Vamos até a rua Pinheiro Machado Esquina com acampamento Nós vamos acompanhar As imagens agora Você vê então Agora que são 6 horas E 48 minutos O JD vai para o intervalo Em seguida a gente volta De que lado você está Dos vencedores Ou dos perdedores Mas quem disse Que devemos estar Em um desses lados Chegou a hora De derrubar Essa lógica Enxergar mais as pessoas Por trás dos números Aqui Trabalhamos para que Todo mundo Prospere e vença Unicred É assim que vamos Transformar o futuro Eu sou a doutora Emanuele E hoje eu tenho um recado Para você aposentado Que se dedicou Toda uma vida A cuidar da sua casa Família E trabalho Chegou o seu momento De ser prioridade Esse novo ano Que se inicia É o momento De focar na sua saúde E no seu sorriso Aqui no Oral Sim Realizamos todos os procedimentos Para inserção de implantes dentários Passo a passo Junto a você Podemos trazer de volta O seu desejo De sorrir E mastigar Sem limitações Fique conosco Para esse primeiro passo A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto molecular Através do Reequilíbrio químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um Emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir No setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária E incorporadora A experiência de quem conhece Investe na cidade No setor imobiliário So darling Take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And live my fantasy I don't wanna just be fair Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica provedor Wilson Aita E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos de tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades Voltamos com o JD Agora com uma notícia do esporte O União Independente Não é mais representante De Santa Maria Na série ouro Do futsal gaúcho Conforme uma nota Divulgada Nas redes sociais Da equipe A partir desta temporada O time Mandará os jogos No ginásio Neribueno Lopes Em São Cepé A reportagem do diário Fez contato Com a direção Do União Que prefere Por enquanto Não se manifestar Nas próximas semanas Serão divulgados Os detalhes De como vai funcionar Essa parceria Com a cidade De São Cepé E agora Nós vamos saber Quais são os destaques Da edição impressa Do diário Para esta quinta-feira Com o jornalista Marcos Fonseca Que já está ao vivo Aqui comigo no estúdio Boa noite Fonseca Quais são os destaques Para amanhã? Boa noite A gente fala Sobre combustíveis No início deste ano O governo do estado Depois de seis anos Reduziu o ICMS Sobre a gasolina E o etanol Pois nós fomos Hoje Em 30 postos De combustíveis Aqui de Santa Maria Para verificar Se a redução Do ICMS Irá repercutir Também No preço Da gasolina E do etanol O resultado Dessa pesquisa E de quanto Foi a redução Do valor A gente mostra Em detalhes Na edição impressa Do diário De amanhã Também no diário Amanhã O estado Publica edital Para a duplicação Da faixa nova De camobia ERSC 287 O que diz A UFSM Sobre a volta Do PEIS E do vestibular Prevista Para este ano Feijão Não terá carnaval Pelo segundo ano Consecutivo Fevereiro Já soma Mais de 10 mortes Por covid Aqui na cidade Outra reportagem Mostra que Após queixas De moradores Contra abandono Prefeitura garante Que ginásio Do Guarani Atlântico Será reformado Em breve Cavalos furtados De entidade Que cuida de animais São recuperados Pela polícia E ainda também Polícia Polícia investiga Um motociclista Suspeito De aplicar Golpe Do farol Quebrado Aqui em Santa Maria Uma notícia Também Bastante importante E interessante Por fim No esporte Definidos os grupos Da divisão De acesso De 2022 Que terá participação Do Inter De Santa Maria Esses então Que é em algum Dos principais assuntos Destaque na nossa Edição impressa Do Diário Desta quinta-feira Tá bem Então Marcos Fonseca Ao vivo Trazendo alguns Destaques Da edição De amanhã Muitas outras Informações No site Do Diário Diariosm.com.br Você acompanha Também Na TV Diário No direto Da redação Logo de manhã Com as principais Notícias do dia Muito obrigada Fonseca E nós vamos agora A uma última informação A Universidade Federal De Santa Maria Abriu inscrições Para a seleção De vaga De professor Substituto Da carreira De magistério Superior Na área De epidemiologia As inscrições São feitas Pela internet Na aba Do concurso Do site Da Universidade Federal Até a próxima Segunda-feira Dia 14 de fevereiro A vaga Corresponde A 40 horas Semanais Quanto a seleção Os candidatos Passarão Por uma prova Didática E outra De títulos E com essa informação Nós vamos encerrando Essa edição Do Jornal do Diário Desta quarta-feira Desejando uma boa noite Para você Você continua com a gente Na programação Em seguida Tem a segunda edição Do programa Sala de debate Com os convidados E também com a apresentação Do jornalista E do meu colega Vilceu Godói Eu vou ficando por aqui A gente se encontra amanhã Com o Jornal do Diário Com as principais notícias Do dia Até lá Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas Transformam Unicred Ponto Capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho Constrói sorrisos Legenda Adriana Sone Gras